Oi gente, bora lá? Bora! Mas o que me faz chorar É esse fel que você vive a destilar É essa paga cruel que você me dá Só o melhor meu coração te ofereceu Você cuspiu no prato que comeu E o mal que isso me faz Não esperava isso de você jamais Eu não sabia que podia ser capaz De alguém pedir a mão e receber Depois vingar em vez de devolver Dei o manto pra quem vai me desnudar E em meu canto abriguei quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar Mas o que me faz chorar É esse fel que você vive a destilar É essa paga cruel que você me dá Só o melhor meu coração te ofereceu Você cuspiu no prato que comeu E o mal que isso me faz Não esperava isso de você jamais Eu não sabia que podia ser capaz De alguém pedir a mão e receber Depois vingar em vez de devolver Dei o manto pra quem vai me desnudar E em meu canto abriguei quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar 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 Vídeo O que é務 que vai me envenenar No.